Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje vim aqui nessa manhã maravilhosa, dia 31 de março, dia dos terapeutas. Parabéns a todos os terapeutas. Parabéns a vocês. Parabéns a todos os aniversariantes de hoje, todos os arianos, porque eu sou um ariano muito feliz. Tenho um presente de ter uma família maravilhosa, de ter filhos maravilhosos, ter animais maravilhosos, ter uma esposa maravilhosa, ter meus irmãos maravilhosos, ter essa família e ter todos vocês essa família maravilhosa que eu tenho hoje. E muitos pedidos foram mandados para mim, falando para mim, Dorin, pesquisa um pouco mais sobre ervas, fala um pouco mais sobre ervas, sobre plantas. Então, eu vim aqui, fiz uma pesquisa e quero estar passando para vocês essa pesquisa. As plantas, ou que seja as ervas, são medicamentos feitos com sementes, frutos, folhas, cascas, flores, árvores. Bom, elas são usadas há milênio e fazem parte da cultura e diversos povos, principalmente os índios. Eles usavam direto, gente. Nossos avós também, nossos bisavós. Eles são verdadeiras farmácias vivas, né? Porque muitos ainda usam ervas. Na verdade, todo mundo usa erva. Quem não toma um banho de erva? Quem não toma um chá de erva? Quem não, sabe, não usa para alguma coisa a medicina das ervas, né? Então, todos nós usamos, né? São usados também em chá, xarope, banhos de assento, escaldapé, banhos de limpeza energética. Bom, há quem diga que elas são inofensivas, mas natural não é sinônimo de segurança, né? De seguro, né? Elas podem trazer efeitos colaterais por intoxicação e, por isso, grande diferença entre remédio e veneno. Tudo é na dose certa, né? É importante lembrar que mulheres graves devem evitar qualquer tipo de chá à base de ervas, com a qualidade de plantas ou ervas muito grande, né? Muito forte, né? E ainda mais, eu vou comentar que algumas mais conhecidas e seu uso, né? O alho, por exemplo, né? Ele ajuda a combater a bronquite, asma, sintomas de gripe, resfriados, colesterol, alta hipertensão. Então, o alho é muito importante. Por que que a gente fala que a gente tem que tomar cuidado com as ervas que a gente usa? Porque certas ervas, gente, elas são fortes para você tomar um chá à noite, ela pode te deixar acordado, certos banhos, ele pode não deixar você dormir bem e certos e certas ervas, elas ajudam também a, como se diz, elas não são propícia para mulheres grávidas, né? Depende, deve-se estudar muito, né? Ler bastante antes de tomar qualquer chá, qualquer erva, tem tudo isso. A erva de São João, ela alicia, ela auxilia em caso de depressão e leve moderação, né? A camomila alivia esparmos, ansiedade, serve como sedativo. Ela é leve, né? Os efeitos é anti-inflamatório, também é ótimo, né? Para a boca, né? A candelula, ela é anti-inflamatório, cicratizante e antissépico para pele e micoses também. Então, vocês têm que ver direitinho tudo isso, tá? Nada de pegar e ir usando as ervas, ah, porque fulano falou, porque fulano ciclou. Não, vamos estudar mais, né? Eu vim passar algumas dicas para vocês, mas tudo antes de vocês tomarem. E agora, a gente que está com bastante tempo de ficar em casa, é bom estudar sobre as ervas, né? Ó, o barbatimão, tem ação cicatrizante, é muito importante, bodo do chile, melhora a digestão, maracujá. Olha, ela é sedativo, né? Ela auxilia contra a ansiedade, é muito bom, né? Então, tem certas coisas que auxiliam bastante a gente, né? Espinheira santa, ela combate dificuldades na digestão, é anti... ela é anti-assida e protege o estômago, né? Ela é boa ajuda no estômago, é o barbosa. O barbosa é cicatrizante da pele, com ferimentos, queimaduras, então é muito boa a barbosa. Ó, o cachorro, aqui ninguém sabia, controla o colesterol alto e trata automaticamente, gente, o intestino de vocês, né? Se ele estiver irritável, né? Irritado. Pode também utilizar as plantas ou ervas para fazer banhos energéticos, para purificação, e você sentir aquela energia espiritual, né? Que você necessita no seu corpo, né? E eu vou dar quatro dicas para vocês, que é importante também, eu vim bem rapidinho mesmo hoje. Vamos lá. Banho para prosperidade. Não esquece aí, vai anotar. Ferver dois litros d'água. Olha, você vai pegar sete nozes sem casca. Você vai pegar canela em pau. Folha de louro. Veja bem, canela em pau, para quem está grávida, não é bom, tá? Então, não use canela em pau na gravidez. Você vai coar e esse banho, você toma seu banho normal, depois vai tomar do pescoço para baixo, entendeu? E vocês não esquecem de fazer as preces, aquela que Deus ensinou vocês, Pai Nosso, ou que seja, aquela que vem dentro do seu coração, ou converse com Deus. A coisa mais importante hoje é conversar com Deus. Banho para ter sucesso. Ferver dois litros d'água, uma maçã cortada em quatro pedaços, três pau de canela em pau, três cravos, um punhado de erva doce, uma colher de chá de mel. Você vai coar isso, né? Vai ferver em dois litros d'água, depois de ferver, você vai coar e vai tomar o seu banho normal depois do pescoço para baixo, não esquecendo das preces, tá bom? Banho para ter serenidade, né? Você tem que ter serenidade das coisas, saber realmente o que você quer. Você vai ferver dois litros d'água, o maço de manjericão, aquele massinho de manjericão, né? Mas eu acho bom você pegar metade desse maço, que tem os maços grandes, você vai sentir na hora. E você vai coar, gente, e vai tomar banho do pescoço para baixo. O manjericão ajuda muito para você ser bem sincero, ter a serenidade das coisas que você quer fazer. Para você ter força e coragem, olha só que banho importante esse, né, gente? Você vai ferver dois litros d'água, tá? Bem legal. Aí você desliga o fogo, você vai colocar folhas de alfazema, um punhado, manjericão, você vai colocar rosas brancas, que seja três rosas brancas, né? Você vai colocar só as pétalas, não esqueça, alecrim, cravo da Índia. Também você pode colocar tudo numa vasilha, certo? Espera atingir uma temperatura legal, bem agradável, aí você toma o banho do pescoço para baixo. Lógico, sempre com uma prece, não esquece. É automaticamente, com tudo isso que eu estudei, né, e tô estudando ainda, não tô parando mais, tem os lembretes também, né? Todos os banhos de descarrego devem ser feitos sempre do pescoço para baixo. Não esqueçam, ao jogar a água sobre o corpo, faça suavemente em pensamento positivo, sempre positivo. Vocês estão dentro da sua casa, faça o banho para a família toda, gente. Vocês estão precisando agora de pensar positivo, sabe? De acalmar a vida de vocês agora. As folhas que caem no box, vocês têm que recolher, tá bom? E de preferências, vocês vão colocar tudo num jardim. Ou senão, num vaso de planta. De repente, você tá num apartamento, tem um vaso de planta, tá? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas de ervas, de planta, o que pode auxiliar vocês também, entendeu? Por que que eu peço para vocês sempre estudarem, né? Estudarem as plantas, para vocês não estarem tomando banho daquilo que pode prejudicar, por exemplo, quem tá grávida não deve tomar banho de canela, não deve tomar banho de arruda. Entendeu? Então, tudo isso. E quem fez esse tema também, que fez essa pesquisa, foi a Prozinha, gente. Ela tá fazendo todos esses temas pra mim. Eu agradeço você muito, Prozinha. Agradeço por essa energia maravilhosa que você vem deixando na TV Galáctica. E essa foi a dica de hoje. Bem rapidinha pra vocês, com a energia de Mangáia, com a energia da natureza, com a energia de São Jorge, que tá aqui atrás de mim. Beijo no coração, muita luz e fé, gente. Vocês tendo fé. Não esqueçam de tomar o banho. Vamos se dizer que você não tem nada disso na casa de vocês. Veio, olha, eu tava pronto a desligar esse programa, mas veio. Vocês já fizeram seu café? Já? Então, não deu tempo de vocês pegar aquele coador, né? Que vocês coaram o café e jogar fora o pó. Não, gente! Vamos ferver mais um litro de água. Vamos colocar dentro daquele coador. Vai sair aquele café sem açúcar, sem nada. Você vai aumentar um pouquinho com mais um litro d'água e vai fazer as suas orações. Aonde? No banheiro, com um pensamento positivo. E vai tomar aquele banho, com aquele café que você passou a segunda vez, do pescoço pra baixo. Vai fazer uma limpeza, uma energia maravilhosa dentro da sua casa. Você tá sentindo muita dor nas pernas, aquela energia. Vocês sabem que o exorcismo de Arcanjo Miguel era usado azeite, né? A maioria das religiões usa azeite. Então, você vai pegar uma colher de azeite, um litro d'água e vai pegar, fazer escaldapé, gente, numa bacia, do joelho pra baixo. E você vai fazendo oração e fazendo aquele escaldapé, você vai ver que a energia vai renovar dentro da sua casa. Pessoal, peço paciência pra vocês, porque a gente tá dentro de casa, estamos conhecendo nossa família, estamos conhecendo tudo de maravilhoso, tá? Um abraço coletivo em vocês, um beijo no coração do Wagner Dorim. Muita luz. Gratidão, pessoal. Tchau. Tchau.